Existe um conhecimento aqui que vai simplificar as coisas. Sabe por quê? Esse não ter clareza faz você tentar várias técnicas ao mesmo tempo. Puxa, será que o que dá certo é a tendência? Vou fazer. Puxa, será que dá certo é fazer a receita da moda? Vou fazer. Não, puxa, não tá indo. Puta, será que o que dá certo é postar todo dia? Aí você vai lá, você posta todo dia um conteúdo ruim. Puta, não dá certo. Aí você começa a achar que você não serve para o negócio. Por quê? Porque o resultado não chega. Só que não é isso. Não é isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você sair do zero com criação de conteúdo culinário, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um nicho. Para quem não sabe o que é nicho, nicho é assim... Imagina que a gente fala de gastronomia. Culinária, vai. Culinária. Culinária é o nicho. Tá? Nicho de culinária, nicho de saúde e beleza, nicho de bem-estar, nicho de atividade física, nicho de automobilismo. Aí dentro da culinária existem nichos, subnichos que a gente chama. Que é o nicho dentro do nicho. Então a culinária é gigantesca. Você fala, eu vou ser criador de conteúdo culinário. Não. Beleza, você pode ser criador de conteúdo culinário. Mas isso está muito amplo para quem está começando. E qual que é a dificuldade de você trabalhar com algo tão amplo assim? A dificuldade é você ficar confuso. O que você vai falar? Sobre o que você vai falar? Para não virar uma bagunça a sua rede social, eu recomendo sempre você fazer um subnicho. Que, dando um exemplo técnico de como foi comigo. Eu queria culinária. Eu amo culinária e gastronomia, eu quero trabalhar com culinária e gastronomia. Beleza. Aí eu falei, é muito grande, né? Tem muita gente. Tudo enorme aqui na internet. Então quando você fala culinária, aí eu falei, onde que eu posso me posicionar dentro da culinária, só que num ambiente mais fechado, sabe? No começo eu não quero ir para a festa grandona. Eu quero conhecer as pessoas numa festa um pouco mais íntima, um negócio mais confortável, em casa. Aí eu descobri alimentação saudável. Eu falei, beleza, eu quero culinária, alimentação saudável. Aí eu entendi que a culinária saudável, alimentação saudável, ela é gigantesca também. Aí eu descobri que a culinária é um dos nichos, um dos três maiores nichos que tem, geral. Geral. Então é muito grande, são milhões de pessoas interessadas por esse assunto. Quando a gente fala de culinária, a pessoa que trabalha com finanças gosta de culinária, a pessoa que trabalha com salão de beleza gosta de culinária, a pessoa que faz esporte gosta de culinária, a pessoa que, cara, todo mundo que respira gosta de culinária. Quem não gosta de ver um vídeo de receitas e salvar ele? Quem não gosta de ver um take bonito de comida aí? Nossa, que gostoso. Cara, quanto da audiência do Masterchef nem cozinha, nem gosta de cozinhar, mas gosta de assistir o programa. Então, em questão de entretenimento e informação, é um nicho gigante. Então eu fui nichando. Culinária. Culinária saudável. Aí é até engraçado. Depois da culinária saudável, eu peguei o nicho, subnicho, dentro da culinária saudável. Smuris. Cara, é bizarro falar esse nome, ele prende a língua, mas Smuris, pra quem não sabe, se você não sabe o que é, ele é um creme à base de frutas. É como se fosse um açaí, só que de vários sabores. Agora deve ter alguém do norte aí. Não, mas açaí se come salgado em cima do peixe com farofa. Não, eu tô falando daquele açaizão cremoso mesmo, que a gente põe leitininho em cima, essas coisas. Cara, Smuris é um creme cremoso à base de frutas, tá? Aí eu falei, beleza, eu quero me especializar nisso. E durante um tempo, no meu Instagram, começando do zero, eu só fui fazendo Smuris. De abacaxi, de acerola, de tangerina, de morango, de melancia, de framboesa, de espirulina azul, de espirulina verde. Cara, tudo que você pode imaginar. De coco. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E essa recorrência durante uns dois, três meses, tá? Quem entrava na minha rede social só via Smuris. O que eu virei em pouco tempo? A referência de Smuris no Brasil. Por quê? Porque quase ninguém falava dessa parada. Hoje pouca gente fala ainda. Só que mesmo sendo um nicho pequeno, eu consegui me tornar uma autoridade, sendo um Zé Ninguém no negócio. Porque antes eu ia o quê? Culinária saudável. Quem que tava do meu lado? Bela Gil. Aí a Rita Lobo, que passa a culinária, a culinária tradicional. Mas vamos tratar que isso é saudável também. E outros grandes players no mercado, com uns 100 mil seguidores e tudo mais. E eu começando com meus 200 e pouco. Então, eu acabei conquistando um nicho, sendo uma autoridade, com poucos seguidores. Depois que eu dominei e me tornei uma autoridade, eu expandi. Aí eu, opa, culinária saudável. Aí sim eu fui pra culinária saudável. E hoje eu me posiciono em uma culinária de um modo geral. Só que eu fui prospectando esse meu lugar. Eu fui planejando esse lugar que eu tô hoje. Começando pequeno dentro de um... Começa pequeno dentro de um nicho pequeno. E você vai expandindo aos poucos. Então, se fecha pra expandir depois. É dessa forma que você vai começar a produzir o seu conteúdo. Então, você pega, por exemplo, hoje dentro da culinária e da gastronomia, existem diversos nichos muito populares que você pode explorar e conquistar o teu espaço. Então, puxa. Culinária vegana, hamburgueria, churrascaria, culinária saudável, saladas, confeitaria. Dentro da confeitaria, bolos caseiros, bolos espatulados, brigadeiros. Caras, é uma infinidade de coisa. Panificação, pães de levain, pão sem glúten. E por aí vai. Então, como que você escolhe um nicho? Eu recomendo você escolher por aquilo que você gosta. E eu não tô falando que você vai cozinhar. Mas é a mesma coisa que você for um cara viciado em churrasco, que odeia salada, falar, eu vou escolher o nicho saladas. Não faz sentido. Eu recomendo fortemente que você defina um nicho pra você se posicionar. E sabe qual que é a facilidade disso? Aqui entra a segunda coisa que você precisa fazer. Pra você começar do zero. Depois de você definir o nicho, fica muito mais fácil de você executar essa segunda etapa, que é você planejar o seu conteúdo. Olha a facilidade que você tem do que assim, se você não tiver nada definido, você... Sou criador de conteúdo culinário. Beleza, o que você vai postar essa semana? Qual é o planejamento do mês? Aí você começa a pensar, né? Cara, o que eu vou falar? O que eu vou falar de restaurante? Será que eu vou falar de... Será que eu posto uma foto? Será que vai ter receita? Tem que postar receita, será? Não, mas não sei cozinhar. Cara, eu vou comprar um donuts também. Então, e tirar uma foto. Aí eu posto uma foto, aí é um conteúdo culinário. Não é isso? Agora, imagina se você tem, por exemplo, um nicho definido. O meu nicho é donuts. Nicho culinária, subnicho confeitaria, sub-subnicho donuts. O que eu vou postar hoje? Eu vou postar variedade de sabores de donuts. Eu vou postar os sabores mais esquisitos de donuts já existentes. Outro. Tendências de formatos de donuts diferentes. Outro. Diferença, vantagens e desvantagens, do donuts recheado e do donuts fosquinha. Mais um. Receitas clássicas de donuts. Outro. Polêmica. Você acha que o donuts sem glúten é tão bom quanto o donuts com glúten? Outro. Você acha que existe donuts sem açúcar ou perde completamente o sentido dessa receita? Tá vendo como você já consegue focar a tua cabeça num negócio pequeno e já fica mais fácil de você ter ideias do que você sair muito louco pesquisando as coisas? É que nem assim. A pessoa te dá um cardápio pra escolher. Você vai num restaurante, ela te dá um cardápio com 10 páginas. Olha, 10 páginas de cardápio. Ó, eu fui numa confeitaria. Tem 10 páginas de cardápio. O que você vai comer no cafezinho? Você pode escolher uma coisa. Puta, aí você fica lá. Caramba. Nossa. Muita coisa. Aí passa 10 minutos e você ainda tá lá. Não, mas... Puta, qual que é mesmo? É, não sei. Você não sabe. Você fica confuso. Diferente de que você vai num lugar, te dão uma página pra você escolher. Eu quero esse ou esse. Já fica direto ao ponto. Sua cabeça não viaja. Você não perde o sentido. Você não perde o foco. Então essa é uma vantagem de você ter um nicho pra você conseguir planejar o teu conteúdo com clareza. E planejar o teu calendário. Porque a partir do momento que você senta uma hora numa segunda-feira ou qualquer outro dia antes. Você prefere sábado, que você tá fazendo nada aí na sua casa. Ou, não, puto, sábado tá bombando. O dia que você tá mais tranquilo. Você para uma hora. Uma hora do dia. Pra você abrir um caderninho como esse. Você vai abrir um caderninho como esse. E você vai começar a escrever ideias sobre o nicho que você escolher. Que tipo de assuntos existem nesse nicho. Quais são os assuntos? Churrascaria. Acabei de falar. Tipos de corte de carne. Diferenciação de cada um. Vantagens e desvantagens. Preço de carne. Qual que é a diferença da maturação de mais dias e menos dias. O que que muda. Aí você começa a notar tudo isso. E aí depois o que que você vai fazer? Você vai encontrar quais são os conteúdos visuais que vão ajudar a ilustrar todos esses temas que você trouxe. Puxa, pra falar do marmoreio, do vaguio, eu vou fazer esse tipo de carne eu vou cortar pra mostrar a suculência. Não, eu vou mostrar a carne crua aqui pra mostrar uma foto do marmorizado da carne. Ah, não, eu vou fazer um vídeo da carne. E aí na descrição do vídeo eu coloco a informação. Ah, não, eu vou mostrar uma técnica de preparo do ponto mal passado, bem passado e ao ponto bem passado e mal passado. Então você vai começando a entender quais são os recursos que você tem como criador pra compartilhar aquela informação que você escreveu no caderninho pra tua audiência. E isso vai ficando muito mais fácil com o tempo. No começo tudo pode parecer confuso, mas eu aposto que com uma única hora que você dedicar pra pensar ideias e assuntos dentro de um único nicho, você vai conseguir, no mínimo, uma folha inteira de ideias. pra você publicar durante um mês. Porque se você é uma pessoa hoje que não consegue ter consistência na rede social, se você anotar 15 ideias, você tem dois meses de publicação. Com 15 ideias. Você pode executar elas bem feitas, postar dia sim, dia não. Você pode postar uma, duas vezes por semana, três vezes por semana. E aos poucos, conforme você pega a manha e você já consegue manter essa consistência na sua rede social, você vai ampliando cada vez mais.